Você sabe como a gente chegou até aqui? Nesse vídeo eu vou tentar fazer uma brevíssima história do documentário. Vamos nessa? A história do documentário está totalmente ligada à história da tecnologia. Uma vez que as câmeras foram evoluindo, os equipamentos foram evoluindo, a linguagem documental também foi evoluindo. Por outro lado, está totalmente ligado também à história do cinema. E quanto mais a linguagem do cinema, a narrativa foi mudando, o documentário também moldou e se adaptou a isso. A história do cinema já começa controversa. Cada um diz uma coisa sobre quem inventou o cinematógrafo e coisa parecida. Eu não vou entrar nessa polêmica. O negócio é pensar que o cinema começou com os Irmãos Lumière. Acho que é um bom ponto de partida. E aí, pensando em documentário, a gente pode dizer que o filme inaugural foi de 1895, a chegada do trem à estação. Tem até uma história engraçada, né? Porque diz que quando eles foram apresentar esse filme numa espécie de cinema, eles chamaram todo mundo. Devia ser uma coisa parecida com um teatro. E quando as pessoas sentaram lá e começaram a ver aquela imagem do trem chegando na estação, parece que metade ali saiu correndo com medo que os vagões invadissem o teatro. Bom, e a partir daí uma série de experimentos assim foram feitos, né? Os próprios Irmãos Lumière começaram a fazer um monte de filmes assim. A saída da fábrica. E aí já começa aquela certa polêmica, né? Mesmo na saída da fábrica, já se sabia que aquilo ali era armado. A própria fábrica era a dos Irmãos Lumière, me parece. Então não é que era uma câmera escondida registrando aquele momento, mas os funcionários estavam ali atuando para mostrar como era a saída da fábrica. Aí já começa a famosa controvérsia entre como se representar a realidade. O cinema e o documentário vão se desenvolvendo nesses anos. Até que em 1919, um camarada russo chamado Dziga Vertov cria um manifesto chamado Kino Pravida. Esse manifesto inaugura uma obsessão das pessoas ligadas ao documentário com a tal da verdade. Em russo, Kino quer dizer cinema e Pravida quer dizer verdade. Começa aí a história do cinema verdade. Aí em 1922, um americano chamado Robert Flaherty faz um filme que marca o início dessa estrutura documental já parecido com o que a gente conhece hoje. O filme se chama Nanuki e o Esquimó e conta a história de uma família esquimó no Alasca. Foi por causa dos filmes do Flaherty que o cineasta escocês John Grison cunhou o termo documentário. Em inglês, documentary film. Foi a primeira vez que essa palavra foi usada para designar esse tipo de filme. E talvez por isso Nanuki seja tão importante. A história é que o Flaherty ficou filmando as comunidades esquimões no Alasca por anos. E quando o filme ficou finalmente pronto, ele acendeu um cigarrinho ali pra dar o play. Não sei nem como era feito isso naquela época. E o estúdio pegou fogo. O Flaherty teve que voltar lá e filmar tudo de novo. Só que dessa vez ele escolheu um personagem. um protagonista, Nanuki. Ao invés de filmar toda a comunidade e mostrar aleatoriamente um monte de imagens sobre aquele lugar. Talvez por isso também seja considerado o primeiro filme num formato mais parecido do que a gente conhece hoje. Então, o primeiro documentário no formato que a gente conhece hoje em dia, que é o Nanuki e o Esquimó, já é uma reprodução. Enfim, nos anos 20, há 100 anos atrás, o documentário estava em ebulição. As técnicas cinematográficas estavam evoluindo. A montagem cinematográfica estava evoluindo. E o documentário também. Mas até que em 1929, o Dziga Vertov faz uma obra-prima. O Homem com a Câmera. E esse filme vai marcar uma série de inovações, principalmente pelo ponto de vista de montagem. De como se contar uma história. E de como o documentário pode extrapolar um monte de fronteira. Jump cuts. Split screen. Stop motion. Narrativa reflexiva. O Dziga Vertov estava interessado em romper com todos os padrões cinematográficos. Ele dizia que o cinema convencional era uma linguagem burguesa. Nessa época era meio uma moda se fazer filmes sobre cidades. Eram chamadas Sinfonias das Cidades. Jean Vigo fez A Propósito de Nice, sobre a cidade francesa. Walter Uttmann fez Berlim, Sinfonia de uma Metrópole. Esses filmes registravam os cotidianos das cidades. E trouxeram muitas inovações de linguagem para o cinema. Era uma época de muita experimentação na não ficção. E isso tudo mostra um pouco de como a cena de documentário se desenvolvia naquela época. Claro que não era uma cena de documentário como a gente vê hoje em dia. Mas era um mercado que estava começando a engatinhar. Durante essa época se fazia documentário no Brasil também. O cineasta Humberto Mauro é um grande expoente do documentário a partir da década de 30. Documentando um Brasil rural e fazendo filmes sobre folclore e as tradições brasileiras. Também em 1928 nasce o British Documentary Movement. O movimento britânico de documentário. Esses caras tinham uma motivação política para fazer filmes. E eles acreditavam que podiam mudar o país através dos seus documentários. É dessa época que a linguagem documental foi bastante apropriada por líderes políticos. Inclusive ditadores. Na Rússia isso aconteceu bastante. Mas isso ficou muito nítido na Alemanha nazista. Lene Riefenstahl era conhecida como a cineasta do Hitler. E ela fez muitos filmes sobre o regime. Que mais do que documentar, desenalteciam o nazismo. O filme mais conhecido dessa época é o Triunfo da Vontade. Era o documentário sendo usado como propaganda da máquina nazista. E o pior de tudo é que não dá para negar que ela era boa no que ela fazia. E também acabou contribuindo para a evolução da linguagem cinematográfica. Os planos da Lene Riefenstahl são limitados até hoje. O contra-ataque veio do cineasta americano Franz Capra. Que dirigiu a série Why We Fight? Por que lutamos? Uma resposta direta aos filmes da Lene Riefenstahl. Essa série foi originalmente produzida para justificar para o exército americano porque eles estavam entrando numa guerra. Mas acabou sendo veiculado na televisão. Se tornando um clássico. E no final dos anos 50 surge o British Free Cinema Movement. Mais uma vez a Inglaterra pioneira nos avanços na linguagem cinematográfica documental. O Free Cinema nasce com um clima de pós-guerra. E é pioneiro em usar áudio sincronizado. O pessoal do Free Cinema já tinha uma pegada mais experimental. e já estava interessado em um documentário não intrusivo. Em 57 eles já fazem filmes com som sincronizado e criando cenas a partir de diálogos do cotidiano. Em 58 eles lançam We Are The Lumber Boys. Mudando radicalmente a maneira de se construir narrativas documentais. Eles estavam interessados em buscar espontaneidade no meio das cenas do dia a dia. Ao invés daquela coisa mais rígida de se fazer documentário tradicional. O que aconteceu é que por causa da Segunda Guerra Mundial muitas inovações tecnológicas aconteceram. Tanto de vídeo quanto de áudio. Foi assim que surgiu o cinema direto. Um grupo de jornalistas começaram a entender que aquela linguagem poderia trazer novas ideias para o documentário. Esses jornalistas entenderam que eles podiam contar aquelas histórias de outra maneira. Foi aí que surgiram o Drill Associates. Liderado por um cara chamado Robert Drill. O Robert Drill era o editor da revista Time. Ele estava se perguntando como os documentários poderiam ser menos idiotas e representar melhor a energia da vida real. Ele perguntava como um audiovisual poderia sair do formato oral para um formato dramático de representação de eventos reais. Enquanto nos Estados Unidos o cinema direto começava a se construir ali com os Drill Associates. Na Europa surgia com Jean Rusch o cinema vérité, que tinha uma outra abordagem, uma outra estratégia. Enquanto o cinema direto tinha uma proposta não intrusiva, tentando ser praticamente invisível, o cine vérité queria participar, queria interagir com a história e deixar claro seu ponto de vista. Apesar disso, a gente pode dizer que as duas linguagens são meio primas, porque os filmes produzidos pelas duas vertentes têm várias similaridades e um acabava bebendo na fonte do outro. E juntos eles transformaram a maneira de se fazer documentário para sempre. Nos anos 60 o cinema direto chegou no Brasil também, principalmente com o pessoal do cinema novo. Joaquim Pedro, Leon Riesmann, Arnaldo Jabor, todos experimentaram e flertaram com o gênero. O tema deste filme não é a alfabetização, mas o analfabetismo, que marginaliza 40 milhões de irmãos nossos. Ainda nos anos 60, em paralelo ao cinema direto e ao cinema vérité, surgiu uma série de iniciativas de cinema experimental ligadas ao documentário, como os primeiros filmes de Jonas Mekas e também os filmes de Andy Warhol. Os anos 70 marcaram também a chegada do Super 8, trazendo novas possibilidades para a realização dos documentários. Tudo muito mais simples, muito mais fácil e, principalmente, muito mais acessível. Agora as câmeras não estavam só na mão dos grandes cineastas ou pessoas que tinham acesso àquilo. Agora todo mundo podia fazer documentário. Ou quase todo mundo. Algumas pessoas, né, que tinham dinheiro para comprar um Super 8. Já em 75, a Sony introduz a câmera digital. Você pode gravar o que você quer, quando você quer. E veja o que você quer, quando você quer. É o melhor entretenimento de família na televisão. Pra gente aqui no Brasil, um marco importante foi em 1974, o filme de Jorge Bodansky, Iracema, uma transamazônica. Naquela época já estava bastante determinado o que era cinema de ficção e o que era documentário. E o Jorge fez um híbrido e deixou as pessoas confusas, sem saber que parte daquilo era documentário e que parte daquilo era ficção. O filme estreou no festival de Cannes e causou um rebuliço danado. Os anos 80 também marcam a volta de Eduardo Coutinho, que termina o filme Cabra Marcado para Morrer. Um clássico documentário brasileiro que voltou a ser gravado quase 20 anos depois do seu início. Não é ele orientando politicamente. Todos os regimes são iguais, desde que a pessoa não tenha proteção política. Todos são acústicos, violentos, arbitrários. E aí nos anos 80 começaram uma farra de formatos, né? Porque com a introdução do vídeo digital, o matique, vídeo 8, todas as ferramentas começaram a dar muitas novas possibilidades para os cineastas, né? E muito do gênero se desenvolveu a partir daí. Na virada dos anos 80 para os anos 90 também surge o advento da TV a cabo. E uma demanda muito maior por conteúdos audiovisuais começa a surgir. E principalmente muito mais veículo para conseguir transmitir esses filmes. Ainda falando sobre história, 2000 marca o início do Big Brother, que sem dúvida é um tipo de documentário de uma maneira que nunca foi feita antes. Na verdade já foi feita antes e eu vou contar essa história em outro vídeo. Mas o Big Brother também tem essa contribuição para o mundo do documentário. E aí no meio dos anos 2000 surgem as ferramentas de streaming, a começar pelo YouTube. E aí a coisa muda completamente de novo, porque daí todo mundo passou a ser cineasta, todo mundo passou a ser documentarista e todo mundo passou a publicar os seus filmes. Agora mais recentemente, na década de 10, surgiram as plataformas de streaming, como Netflix, Amazon... E o novo mercado de documentário está em plena ebulição nesse momento. Então se você quer fazer documentário, chegou a hora. E aí, gostou dessa brevíssima história do documentário? Sentiu falta de alguma coisa? Me conta aí. A história do documentário é muito maior do que isso. E a gente pode ir dissecando cada partezinha dela. Mas isso fica para um próximo vídeo. Tá ruim pra caralho. A gente pode ser coberto. Tião! Tchau! Beijo! Porque até então a gente conseguia filmar muito, mas era muito difícil. A gente não, né? Eu não filmava nada. Os irmãos Salesmen... Salesmen... Sarranger... Do... Caralho! Como é que é o nome do cara, mano? Caralho! Albert Maisel... Os irmãos Maisel... Oh! Irmãos Maisel... Esqueci...